Oi rapaziada, dia do canal, hoje a gente tá aqui reunido aqui em casa, tá ligado? Porque hoje é dia de gravação, então eu vou mostrar um pouco pra vocês da rapaziada que chegou aqui antes Eles tão conversando sobre o seu que lá no quarto, eu vou ver se eu pego uma polêmica deles, demorou? Então já senta o dedo no like, não se esqueça de compartilhar com os amigos e se inscreve no canal, demorou rapaziada? E hoje rapaziada, a gente tá aqui com o Conjo, contando história Com o Regado é quebrado, contando história, vitiloso, a Gisele também O Murilo, nossa, então vem juntinho Ele ficou vermelho Eu tô vermelho Você tá muito vermelho Quem jogou bola ontem à noite, tava muito sol É, que você joga de noite Aqui você é um bicho É verdade Eu não tô, não Você não tá, você não tá Quem que tá contando mentira aqui? E você também Por que que eu tô contando mentira? Porque ele tá falando muita coisa Poxa, já vi, caralho, tirou os maestros daqui uma vez Ele falou que foi pra balada e as meninas fez fila pra beijar ele, parça Você acredita ou não? Quem falou? Ele falou Aquele dia foi muito a mais Deixa eu contar um bagulho pra você As meninas chegou na balada e fez uma fila pra ficar com as meninas Você falou, parça Você vira por tudo Por tudo, parça Você não falou? Não, falei Não, falei Olha A cara nem treme do bichão, parça Nossa, cara nem treme, parça Que amor que se foda Ai, ela começou Eu assumo o meu 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 Mas se eu falar do Isaac aqui com o bem Ó, que ele tá com a bater Tá triste a história, né? Nem passa a trai, cara Tá triste a história De história Você viu ele chorando pra onde que ele foi? Eu nem vou falar a história triste com vocês Sorte pelo meu irmão polêmica Vai bater Coisa louca Ai, que legal A sorte não foi nem nós que começou É, amor A sorte não foi a gente que começou Aquele meu grupo Ó, essa história eu tô nele, parça Porque, ó O assunto é você Como é que você tá neutro? Ô, é sim, é sim É, é, é Esse meu irmão, você não moriu? Não, que legal Não, não, não Vocês sabem Não, 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 não Vocês sabem Não, não, não Me envolveram nesse meu irmão É, não tem vazio É, não tem vazio Não tem vazio Chega, chega Chega disso Você sabe que começou, né? Não, eu sei, parça Mas eu ia falar do seu Eu tô neutro nessa história Nesse pro lado Vocês eu não querem saber, parça Você que tocou no assunto Nesse vídeo Então agora vai ficar Não, eu tô falando Que eu não tenho nada Para de me filmar Continua filmando Não, agora vai filmar assim Fala Não, não vou falar Não vou falar Não quero me meter nessa situação Não quero me expor Não quero me expor A gente fala o que ela tava falando O seu aqui, Muriel A gente fala o que ela tava Vou contar Chega aí Vou até falar Com a minha moelle Eu vou até falar Com a minha moelle Não, não, não Ô mãe, o que a Lívia Tava falando do Muriel aqui? Eu falo ou você fala? Ele é mais gato charmoso Charmoso gatinho Ah, eu até mentira É Perdão, Isaac Eu vou ter que matar ele, rapaziada Segura aqui Segura aqui Vamos matar ele agora Você tá de sacanagem Você tá de sacanagem Já era Eu vou usar o talarico no canal Ô cara Só não vale parar de falar com ele E depois eu vou estar sabendo É verdade Nossa Eu já falei Eu não falo a cara Eu não falo ele Eu não tô nem eu Ele pegou Eu vou estar fiado hoje Eu vou soltar uma coisa sua Vamos soltar isso Eu vou soltar uma coisa sua Eu vou soltar a sua cara Eu vou estar com a ex Que ex? Que ex? Eu nem tenho ex O que eu falei pra você? Agora perguntar quem ficou Só nega até a morte É Eu fui o único Que nunca tive recaído com ele Depois que eu terminei Ah Ah Aí é verdade É É Ele tá calando agora, hein Ele tá calando Falar uma dúvida com você Você vai achar uma dúvida Vai falar, vai falar com o sol Vai falar com o sol Vai falar com o sol É moleado Mas você falou que você queria botar isso aí, hein Fê Falou mesmo Você falou ontem ainda Lá no final do jogo Lá no final do jogo Lá no dia Você pode mandar mensagem pra ela É, eu não vi nos stories dela Ah Eu vou falar com vocês Óbvio que você começou a mentirosa Ele não falou Porque você vai contar com ele não Eu não sigo mais no Instagram Não tem mais no Facebook Nem o WhatsApp Eu acho que a recaída É Eu sou superado Eu sou superado Eu sou superado Caramba Eu nunca tinha me recaído Caramba Eu nunca tinha me recaído Tá do seu lado Você é que mais chora por picante Quer falar de tá do seu lado Choro por picante Ou você chora por picante Por que? Caralho Por que? Eu não vou citar o nome porque fica feio aqui Caramba Mas cês tá ligado Caramba Caramba Era a minha live Ela quis levar uma comigo Zona e eu com a outra lá Eu falei Suave e olha Mandei todo mundo na minha live Mandar a live pro João Garcia Ele logo entrou na live Vá Fala do Garfinhas Eu nem vou falar pra que, que ela perdeu Fala Pra quem que eu perdi Ah Perdi Adeus Vou ficar é quesca Eu vou ficar é quesca Eu vou ficar é quesca Perdeu ou não? Confia que eu perdi, vai, vai. Então o que você fez então? Confia que eu perdi. O que você fez então? Confia que eu perdi. Ela só, você só perdeu. Vai então, ele também me... Você não perdeu, ela que ganhou. Você não perdeu, ela que ganhou. Fica louco, menino. A gente tá voando altas palavras, né? E o Isaac perdeu pro Neymar? E o Isaac perdeu pro Neymar? Ah, eu também não perdiu. Perdeu, perdeu. Ele perdeu, perdeu. Ele perdeu logo pro ****. Eu não vou ganhar, não. Tá, vai ficar agora. O que você quer, ó? Deve ficar louquinho, deve soltar pra todo mundo. Da Gisele fica quietinha. Da Gisele fica quietinha, né? Ah, não tem babado sobre mim, né? Graças a Deus, porque assim, vou bem polêmico, que é duro. Perfeito. Tem planada no vídeo aqui, gente. Tá vendo? Esconde bem aí, porque depois eles planam tudo. Mas você não nem foi assim, não é? É, aí. Vai colocar o miojo aqui? Vai colocar o miojo aqui? Não? Achei que você já tinha ficado. Aham. Vai colocar o miojo aqui? Aí sim, aí também. Acabou. Não sou o típico que ele morou no canal, hein? O que que esse daqui mais explica pra nós em qualquer jogo que vai aparecer o vídeo? Ah, é o vídeo do papel e Gisele. A gente tá preparando pra fazer o vídeo do papel e Gisele. Ah, vamos esplanar um pouquinho. Sabe aquele esplanador? A gente já tá esplanando tudo já aqui. Ah, esplanou todo mundo, não vai esplanar ele? Eu vou contar pra vocês que o Isaac chora até hoje pela mina do rolê que foi embora. Ah, isso aí é mentira. Não, isso aí é mentira, né? Pela mina do rolê mentira, eu nem falo dela. No último dia ele chorou, mas depois ele não chorou, não. Às vezes o cara fala chorar pra ensar o lágrima mesmo. O que que é? Posso lançar o nome? Fala aí, fala aí. Quem que é? Conte aí. Oh! Olha! Olha quem viu! Olha quem viu! Olha! Não tem não, fiz brincar. Pela Roberta... Nossa, nada a ver! É sim! Nossa! Não é! Sabe de nada, não sei. Te garanto que não é. Falou um pouco, mas... Já já, já já eu descubro, ela começa a me seguir, aí eu já sei. Quando uma menina começa a me seguir, aí eu já sei. Quando uma menina começa a me seguir, aí eu já sei. Quando uma menina começa a me seguir... É porque tem! É! É porque tem! Por que tem! Por isso que você tem 50 mil seguidor! Que coisa que tem! Que coisa que tem! Que coisa que tem! Mas tá uma testa, menina que eu tenho. É lógico que você acha que o seu pé aqui tá batendo. Aí, rapaz, pequeno, eu vou contar pra vocês que você tem um link no canal, ele tá quase voltando pro país namorado, hein? Sorte que ele não tá aqui. O Luke Sandris? Cadê? É novidade, né? O Luke é muito engraçado, né, parce? Porque, tipo assim, ele é aquele tipo de amigo que você tá... Que você fala assim, tipo, um amigo... Sabe, né, quando um amigo começa a namorar? Aí chega aquele amigo que fala assim, é... Ah, mas você vai começar a namorar? Não namora com essa menina, não. Então, eu sou assim. Aí... Aí... Ele é aquele cara. Não, Fê. Pode ficar com ela, Fê. Você nunca vai achar alguém como ela. Ela te ama de verdade. Ele não é assim, mano. Ele é assim, mano. É, não é? É, não é? É. Aí chega esse daqui, é o anjinho e o capetinho. É, não faz isso não, não faz isso não. Não bora não. É, acho que é bonito ser assim. Pronto. Mas ficar solteiro é bem melhor, né, cuzão? É. Eu também acho. Quem fala? Eu não dou um mês pra você começar a namorar. Nossa! Vamos fazer uma aposta, né? Vamos fazer uma aposta? Gente, vou falar com quem, hein? Dois meses em frente. Nem vou falar com o Murilo, é apaixonado numa loira tatuada aí. Vai, me engane! Vai, me engane! Vai, me engane! Vai fazer um vídeo de que ele namoraria meu por essa parte. Vai. É. Nunca vai namorar. Vai, me engane! Todo mundo fala que eu tá gostando. O exato jurava de pé junto pra mim que eu não queria voltar atrás dele. Aconteceu depois de um tempo. Não, mas o migara foi diferente. É! Mas ele vai namorar. Vai, você também vai. Você sabe com quem, né? Isso aqui é com o Fabio. Não. Então tá bom. Vou ficar solteiro, meu. E vou festeirar. Vou namorar meu amigo. Não. Eu sou pra namorar ou pra casar? O quê? O quê? Não tem nem a resposta. Eu sou pra namorar ou pra ficar solteiro? Solteiro. Ah, pra solteiro, hein? Pai, cachorrão, né? Cachorrão do manco de beirando tudo, cara. Ah, coitado. Vou nem falar com o que você tava falando a noite. O quê? Nada, porque não tem nada. Não. O que você falou com o lado, Luquinha? Eu falei que o Jack era falso, rapazado, porque o cara crucificou a pessoa e tava andando com ele logo depois. Mas quem que arrastou pra andar com o cara aí, ó? Não, mas foi uma situação diferente, Feio. Gente, eu vou falar. Tem que perdoar. Eu sempre falo. Tem que perdoar. 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 Tem que perdoar, né? Eu, desde o começo, falava. Tem que perdoar, né? Tem que perdoar. Pra mim, eu falava. Pai, você não tem nada contra pra essa pessoa. Tem nada contra. Ele é parceiro meu. Fica com quem quiser. Pra quem quiser. Dá esses parceiros seus, né? Pai. Tem outro aí também. Tem outro aí. Pai. Eles parceiros do Cori aí. Eu ia soltar um na lata. Então, eu falei, ó, tá quieto. Pai, pra mim, quem pega ainda esse que se diz parceiro meu. Eu fã. É, Pai. Eu penso assim. É, você tá influenciando. É, entendeu? Influenciando. depois do que você pegou é isso daí feio você passou na minha boca que ficou aí é isso mesmo rapaziada esse foi o vídeo espero que vocês tenham gostado não se esqueça de ver no canal humilhação vou passar isso aqui na sua guerra e esse daqui na boca das coisas até o próximo vídeo rapaziada